Domino Senhora 10 pra quem tá assistindo pelo YouTube Tiros da Yelan C6 Fecha esse C6, fecho Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá todo mundo Alcoa Simulacra R1 Constelação 2 Da Yelan, eu estava esperando Por isso faz muito, mas muito Tempo, é isso gente, bora Linguante solo Agora gente, vai sair Agora vai sair, tá 80 Indo pro 80 Sabia que ia sair agora Ai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tá, então saiu Tô que ser No 74 Onde que ia vir agora Vai vir agora logo de cara Se não tem memória Dois Três Quatro Aí, veio Se veio no 4 Então veio exatamente no 80 Então sobrou Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis E aí Tá perto Caralho Já sabia que tava perto Um Dois Três Quatro Cinco Coxa, cenário Tinha Seis Dois Três Quatro É Não tinha Legal Não tinha Bacana Boa adesão Agora tá garantido Tá muito bem Ah, veio Obrigado É, só não sei exatamente Agora onde é que tá Vamos chutar PQ Cinco Deveu Ah Gabbero É importante APA Contagem 1 Oiii Tenho certeza que não saiu atrair ela junto Tá Já bota 9 aí Uhum Nossa Skip É, não veio a tela não, veio a chiquinha dentro Nossa Só precisa fazer a contagem de onde? Porque foi 79 80 81 Então foi etano 2 Nossa, demorou pra ver essa Yelan 4 C5 Não, C4 Acho que é C5 mesmo C4 Olha, vem o Rosário junto Que delícia Vamo lá, eu tenho fé Eu tenho fé É hora O duelo 1 2 3 4 5 5 2 5 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 6 6 6 7 7 8 9 5 5 7 8 9 6 8 10 10 11 10 10 10 11 11 Tem um arco aí nos primeiros três aí, só pra... É... é que assim... A arma tem uma certa sorte. A arma tem uma certa sorte. Aquassimulacra. Quando ele falou que tinha sorte, eu pensei que era sacanagem. Que coisa? A simulacra, essa daí... Eu não sei o nome da sua escolha. Deve ter Minelite. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Um, dois, três, quatro... é quatro. Não tinha um barco de roma? Acho que já tinha, provavelmente ela não tá nenhum. Ali ó, não tá nenhum. Ah, tá. Queria uma. Não, mas pra frente a gente pega uma ruta. Uhum. Eu fui tentar pegar a simulata e eu peguei uma segunda roma. Vai tomar... Puta merda! Puta merda! Ai! Caralho! Como é que tá o chat dele? Arpa silencial. Aí, agora falta o chat dele. Eu tava querendo um arco pra minha... Pra... Ganir? É sério, não tem ataque certo. Então, né? Eu disse que eu tinha sorte com arma? Não disse? Tem que ver isso aí, né? É? Tem um dedinho meio mágico com o Genshin, que puta que pariu, né? Hum... Um dedinho mágico, é? É! Ah, tô simulata pra ser... R3. Não! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. Is pane rochedando, tchau. Claro que tal é assim, zado antes. 1, 2, 3... Ah, só preciso fazer a ponta de final. E... tá, sobrou 6. Sobrou 6, né? Então foi no 7, 4, 6 aqui. Nem que podia ter saído outra coisa. Ah, não. Acho que é uma boa 1 de 10. Vamos ver se vai em 4 ou se vai em mais. 1, 2, 3... 4, 5, 6... 7... Uma no 67. Então você fez seu... Nossa, eu fiz seu pra... Ah, sobrou pit 3. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Não é que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu outra vez? Ah, não. Ah, acho que... 3, pode que foi. 1, 2... É. Sobrou 7. Porra! um. 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 Baixou o game hoje? Sim, não faça o que eu estou fazendo, Antônio GDMO. Eu estou fazendo maluquice, tá, Antônio GDMO? Ae, R5. Aí veio outra simulatra. Caraca. Ia pra ganhar outra. Ae, po! Demorou? Demorou! Uma dica pra quem disse o jogo hoje, desinstala. Caraca. Caraca. Agora sim! Ah! Sofrimento! 39.650. 1